fala galera e aí beleza olha o que chegou aqui da grid motors grid motors.com.br gente ó grid motors.com.br gente chegou aqui não é um vídeo recebido é um vídeo comprados comprados então eu vou abrir aqui pra gente ver o que chegou aqui no sofá aqui acabou de chegar a esperança aqui ansioso vou mostrar que o pessoal quando vai fazer essas abertura de pacotes faz lá na palhaçada lá que pega a faca e pega não sei o que o canivete importado mas aqui é na unha na raça vamos ver o que chegou aqui estava esperando esse aqui chegou gente o grid motors.com.br os caras são firmeza para entregar e vem bem embaladinho vem até olha isso aqui gente olha isso aqui vem numa embalagem bacana olha isso para poder guardar é uma jaqueta para andar de moto e ela é inteligente fazendo tudo com a mão é uma jaqueta inteligente x11 de a jaqueta x11 evo 3 show de bola e comprando aqui em bauru só que eu fui meio mal atendido na loja eles aí eu resolvi não comprar e comprei nessa empresa que fica localizado em itu comprei pela net shows só que é dessa empresa grid motors.com.br eu liguei lá pra saber se o tamanho ia dar certo foi muito bem atendido cara super bacana um tu me atendeu e falou pode ficar tranquilo que vai dar certo vai chegar uma beleza e na verdade chegou aqui uma beleza que jaqueta da hora vem com botões sobressalentes olha isso x11 gente e tem detalhes vermelhos aqui estava vendo aqui era tudo com detalhes cinza ela tem regulagem regulagem aqui ela tem os botões aqui de regular no braço né o zíper agora que também ajustável você ajusta no pescoço tal gente agora agora sim agora impermeável e ela é inteligente eu posso usar ela no sol posso usar ela no frio porque ela tem até um velcro aqui também além do zíper então posso usar ela no frio e posso usar ela no calor gente olha que beleza isso aqui é uma maravilha então vou estar preparado pra chuva ela tem um outro bolso aqui na verdade ela tem vários bolso aqui ó dá pra guardar um monte de coisa ela tem uma proteção aqui nas costas também dá pra você colocar um reforço maior que tem um um EVA aqui que não é muito grosso no reforço de costa essa parte aqui que vocês estão vendo sai todinha porque essa parte aqui é do frio além de ser impermeável que você vai poder botar um celular aqui uma carteira aqui né é muito bacana essa jaqueta gente ela é bem robusta olha ela tem as as isso é isso daqui é pra encaixar na calça ó a calça também que logo logo também eu vou adquirir a calça também aí fica todo equipado então vou vestir ela aqui aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ela é também ó pro calor você tira a parte de dentro dela parte de dentro né que ela tem o zíper aqui aqui você arranca todinha a parte de dentro e ainda tem bolso lá dentro bolso nas costas você não fica sem bolso que beleza eu gosto bastante bolso aí ela é toda ventilada ó ela tem entrada de ventilação que você abre aqui no calor abre no braço proteção nos ombros também bacana aqui nos ombros nos nos cotovelos nos ombros também tem aqui proteção bacana gente tá esperando isso aqui só que anda de moto sabe ó olha as costas da jaqueta gente e eu gosto muito do vermelho tem detalhe e tem ventilação nas costas também gente ó olha que maravilha de jaqueta bom eu vou vestir ela e aí eu vou mostrar pra vocês como que fica eu peguei o número G porque eu tenho um em setenta e três de altura tô com setenta e porro setenta setenta quilos pra poder emagrecir olha que maravilha gente ai que beleza ó lá ó x11 evo 3 tem com detalhes todos que também acho que brilha também no escuro é é refletivo né isso aqui pra quem gosta de andar de moto que tem uma boa opção de jaqueta aí também um preço assim acessível e assim gosto muito dessa marca porque eu tenho luva dela e dura muito 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 e eu espero que a jaqueta também dure muito 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 porque é muito caro assim não é muito caro mas é caro né ó nossa olha isso detalhe vermelho gente do céu pô bacana hein eu vou vestir ela e vou mostrar pra vocês como é que ficou gente olha isso aqui gente ficou top até botei a luva ó ficou top ficou no tamanho correto pra andar de moto ó tá aqui na cintura aonde vai ligar com a calça aqui ficou bacana olha isso gente ataca o forro aqui pro frio e tal mas ó pra andar de moto agora vou estar preparado pra chuva vento não passa vento muito bacana essa jaqueta aqui pessoal da loja que me atendeu aí a Netshoes também bacana hein gostei do serviço hein meu chegou direitinho aí até antes do combinado eu gosto muito assim quando a gente compra olha isso gente tem proteção aqui no ombro nas costas no cotovelo tem os ajustes aqui tem os ajustes aqui que você pode deixar mais justo ainda no braço proteger bem contra a queda bacana hein poxa que contente gente eu tinha comprado eu tinha comprado eu ia comprar aqui em Bauru mas só que como a loja a loja foi meio xarope comigo resolvi comprar da Netshoes que por coincidência caiu na loja de Itu eu já falei aí o nome da loja a gente tirei a etiqueta a gente chegou já coloquei essa etiqueta ela vem com os botões sobre essa lente tem que tirar mas olha ela é bem robusta eu tenho em 72 e 73 ó tá bem bem justa em mim então se cair eu não vou me ralar todo e essa é a finalidade né e gostei assim o design da roupa ó as ventilações que tem tem nas costas né ó super indica hein erro 3 ainda tem tem aqui também deixa eu ver tem os bolsos aqui também então tem muito bolso gente ó pra você guardar as coisas aqui eu ouvi o pessoal falando que não é pra colocar coisas aqui quando tá chovendo colocar internamente né olha ficou perfeito ficou justinho né como ela é inteligente ela solta o forro todinho por dentro que tem ainda regulagem aqui ó né você regula ela tem uma manda aqui dentro ó do forro ó que também é presa na jaqueta então você tira tudo ó tá vendo você tira ela toda e ela vai ficar mais mais fresca vai ficar mais né pra você poder andar né eu gosto muito de prender a manga assim dia de chuva né a roupa impermeável que eu tenho eu prendo né agora essa daqui como eu vou andar direto com ela vou trabalhar com ela você pode ver ó luva x11 meu essa luva eu tenho faz tempo também super indico comprar ela tá mais ou menos aí na faixa de uns 80 reais mas é muito boa também hein pra quem anda de moto nossa tem proteção e eu tenho há anos então eu gosto de coisa assim que dure bastante x11 me provou ser uma marca muito boa eu não sei agora de roupa né mas comprei essa jaqueta deles gostei muito né tem várias engulagens tá dando até calor aqui porque tá com fogo de frio fica você pode engular no pescoço né deixa eu ver como é que eu tiro aqui eu não tô vendo não tô vendo então como eu tava falando tem bolsa aqui no forro que esse forro sai ó forro sai tem outro bolso aqui né tem deixa eu ver o negócio ah tem outro bolso aqui gente ó é bolso que não acaba mais tem bolso pra do canto é lado eu gosto dessa opção de bolso tem outro bolsinha aqui que dizem que é pra iPad mas iPad nem se usa mais né então não sei tem um bolsinho aqui que dá pra guardar alguma coisa também né que não seja ilícito dá pra guardar bastante coisa aqui então gente ó super indico jaqueta Evo 3 jaqueta x11 Evo 3 pra quem gosta pra quem anda de moto diariamente e eu recomendo essa daqui porque ela é inteligente você pode tirar o forro de dentro e ela vai ficar mais fresca você não vai cozinhar o braço no sol aqui principalmente que faz um clima assim muito quente um sol que arde muito na pele então eu tinha aquela segunda pele lá que você põe e tem uma manguinha e tal uma manga né só que é muito fino então ainda passa o sol então usava protetor colocava aquilo depois colocava roupa aí ia trabalhar chegava lá tirava e tal agora com a jaqueta é mais fácil não vou queimar meu braço porque eu sempre ando de luva tudo coberto cubro até o pescoço né por isso que eu uso lenço no pescoço quando tá muito sol ou se eu for algum lugar que vai fazer frio pra não bater vento na garganta porque a garganta não tá muito boa também então eu resolvi comprar logo uma X11 Evo 3 né pra me atender nesse nessa correria do dia a dia e tal e também poder tá preparado mais ou menos preparado pra uma chuva né eu ando com a roupa de chuva tudo mas as vezes eu deixo porque carregar coisas na moto é complicado né então agora belezinha agora agora é só viajar hein a jaqueta gente ficou muito bacana né dá pra ser motociclista e freestyle poxa vida tem várias opções de jaqueta né é a X11 ela tem outras opções também de verão que é só não tem forro de frio né tem várias opções então eu super indica essa marca eu já já utilizo ela como luva e tal vi que muito bom produto que durava pra caramba agora na jaqueta olha gente do céu ficou perfeito ó então liguei lá na loja o cara falou pra mim que ia ficar e ficou mesmo gente ó tem 1.72 1.73 dá certinho ficou justa ela tem que ficar ela tem a regulagem também aqui ó pra ficar mais justa ainda na cintura porque ó então você vai andar de moto você ela tem que ficar bem justa por causa de uma queda você quando você sai rolando aí no chão sei lá ela vai comer a jaqueta mas não vai comer a sua pele então é isso aí andar de moto exige muita responsabilidade assim como andar de carro eu costumo dizer que quando você pega uma moto ou pega um carro coloca na rua você tá andando na armada então você tem que ter consciência tá respeitar o trânsito respeitar a pare respeitar a semáfora dar seta andar na velocidade correta essa cidade aqui Bauru acontece muito acidente porque a pessoa picota o pare picotar é roletar o pare passe o pare dane-se quem tiver vindo e etc acontece isso de carro acontece isso com um motoqueiro tá entregador de pizza aí esses doidos aí é tô careca de andar aí e já quase que colidi com um motoqueiro já porque ele não respeitou semáforo o pessoal aqui não respeita semáforo não dá seta é não para no pare é tá encostado o cara sai sem dar seta você tem que adivinhar aqui é um trânsito de adivinhação você tem que adivinhar então quando você anda com um carro ou uma moto você tem que estar preparado você tem que estar com uma roupa boa um tênis bom que eu no caso eu não uso tênis eu às vezes eu uso um tênis né mas sempre eu tô de de tênis cano alto que é para dar uma reforçada no pé o pé do motociclista é a primeira coisa que vai para o espaço numa colisão principalmente se a moto não tiver um mata cachorro a minha moto ela tem uma proteção né ela tem uma proteção lá de ferro que é a Teneré então ela tem uma proteção lá né pra pra cascar a queda não vai é detonar e tal e e protege até o pé também né porque ela é uma proteção bem 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 larga assim bem robusta né então quem tem moto aí de 150 200 cilindrada aí que nem estrada por exemplo coloca um mata cachorro se for daqui da cidade porque assim você tem que aqui você tem que equipar a moto e andar equipado pode estar calor pode estar frio pode estar fogo andar de moto é super perigoso ainda mais aqui que os carros saem de fábrica sem seta sem buzina sem nada motorista sem noção né então fica aí a dica aí tá bom quer andar de moto gosta de andar de moto ande com consciência você está sentado em uma arma a moto ela pode te matar ou pode matar uma pessoa ou você pode se matar com ela ou você pode matar uma pessoa assim como o carro também então dirigir é um ato de consciência né é uma coisa que tá faltando aqui nessa cidade aqui é a consciência no trânsito respeito ao trânsito tô cansado de ver motoqueiro andar com o celular aqui tá lá com a mão dirigindo ou coloca no capacete fica ah não sei o que e tal e vai roletando os pares aí os semáforos e tudo e dane-se e é interessante que a maior maior os maiores acidentes acontecem com baixa cilindrada a moto baixa cilindrada que são os entregadores eu não tenho nada contra eles mas acontece que esses caras eles gostam de apostar corrida tô parado no trânsito o cara chega com aquela motinha ele fica fazendo graça aí sai arrebentando sabe sem noção e outra dica que eu dou meu você tem moto quando você confiar nela você achar que você é o piloto é essa hora que você vai cair é essa hora que ela vai te levar pro chão eu dirijo desde desde moleque fui criado em cima de moto né fui criado em cima de moto não gosto de carro mas eu tenho meu carro lá eu ando às vezes não gosto porque você passa raiva aqui nessa cidade o trânsito tá caótico ninguém respeita nada é isso aí e moto é a mesma coisa só que moto você exige mais ainda você tá alerta e equipado né você prever o que a pessoa da frente vai fazer se o par é pra pessoa se a pessoa realmente vai parar se o semáforo tiver é é verde pra você você tem que olhar ainda pra ver se tá todo mundo parado pra você passar o semáforo porque senão vai vir um carro ou uma moto e vai colidir com você e isso vai te causar um problema né eu já tô passando por esse problema aí com a minha filha e então fica aí a dica gente né vou andar de moto vou andar equipado tá e vou andar consciente tá sem é fazer absurdo aí sair a mil por hora aí picotando roletando pá semáforo né é muito complicado eu já quase colidi várias vezes já com o motoqueiro porque ele não respeita né já quase colidi com o carro porque aqui ninguém respeita mais nada infelizmente aqui aqui ninguém respeita mais nada tá não tem seta não tem buzina não tem semáforo não tem pare e vamos que vamos ah meu carro tem seguro vou roletar tudo aí que é seguro pago não é bem por aí pode estar passando um transeunte ali e você atropelar essa pessoa e matar essa pessoa tenha consciência quando você sair com uma moto ou um carro de casa fica aí a dica e até uma indignação minha aí tá um respeito aqui com relação aqui ao trânsito aqui da cidade eu não sei a sua cidade como que é mas acabei fugindo um pouco da assunto então a dica ó tá aí super indico ó pra quem tiver a minha minha altura aí 1,73 eu peguei a G liguei pra loja e o rapaz foi super bem atendido e ele me falou falou ó pro seu tamanho ah essa jaqueta aí vai dar certinho em verdade deu certinho queria até agradecer a loja aí que me vendeu que eu falei no começo ó ficou show de bola gente haha moleque um abraço pra todo mundo viu sucesso Deus abençoe vocês então a dica aí é x11 evo 3 vou comprar que vocês não vão se arrepender gente olha tô até com calor aqui o forro é quente quente então quer dizer no frio não vou passar frio no frio calor eu não sei eu vou testar né vou tirar o forro testar pra ver se vai dar um então ó várias regulares cintura tudo ó ó super bacana hein pô gostei meu eu já tinha gostado na loja aqui que eu suplementei mas agora que eu tenho a minha agora e ainda com detalhe vermelho que na loja não tinha ele comprou uma cinza agora com detalhe vermelho ficou ainda mais show de bola beleza prende eu gosto de deixar justo aqui pra chuva que ainda vai entrar é isso aí um abração uma boa semana um bom dia uma boa tarde uma boa noite pra você aí não sei de onde você tá me assistindo valeu gostou da dica gostou da jaqueta viu aqui ó bacana pra caramba hein gente ó nossa bacana 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 show de bola eu sou um cara xarope gosto de coisa boa então fica aí a dica aí pra quem é motociclista motociclista é diferente eles agem com consciência sai na estrada respeito a velocidade respeito aos sinais as placas tudo aí é diferente agora já o motoqueiro que ele não faz ele parece um dengue ele quer apostar corrida ele não tá nem empanado então é isso aí eu me considero um motociclista porque eu ajo consciência e então meu pensamento em relação a um carro uma moto é o mesmo que uma arma você andou com ele você tá armado você pode matar ou morrer tanto o carro como a moto é isso aí então falei demais já um abraço pra todo mundo fiquem com Deus gostou do vídeo daquele like se inscreve no meu canal aí vamos trocar uma ideia gente eu não tô tendo muita aquela coisa assim de fazer vídeo por youtube né tô tendo muito tempo também tudo enrolado com serviço mas tudo enrolado com serviço tem muita coisa aqui pra fazer e tá complicado mas estamos indo né por isso que eu não tô muito no youtube tá mas galera logo logo faça um vídeo aí pra falar de todo mundo que tá inscrito no meu canal tem gente que tá falando é seus inscritos puto como é que eu vou saber se eu tô lá ou não cara se eu falei que eu tô inscrito no seu canal eu estou inscrito no seu canal vou fazer um vídeo e vou mostrar isso pra você falou uma boa tarde a todos tchau fui agora e eu vou ter aí